Eita menina bonita é a mais top do Goiás Olha o seu rebolado, olha só como ela faz Que menina bonita é a mais top do Goiás Olha o seu rebolado, olha só como ela faz Toda, toda soltinha na frente do paredal Fico louco olhando ela descendo até o chão Toda, toda soltinha ela não para de me olhar Vou ter que chegar nela, chamar ela pra dançar Diz, yeah, blessing, morning, testimony Goi, follow, 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 follow